Branquinho, o programa é seu. Silvier, agora nós chamamos aqui a Lohane, vem cá, Lohane é mãe das meninas, ela estava ali conversando com o pessoal da polícia, o pessoal estava perguntando algumas coisas para ela, porque nesse momento, qualquer evidência, qualquer informação, por mínima que seja, ela pode ser muito importante para ajudar a achar essa senhora e as filhas dela, uma menina de 11 e uma de 6 anos. Lohane, não preciso nem perguntar como é que estão sendo esses dias, é completo desespero, mas a cada hora que passa, parece que a coisa vai ficando mais angustiante? Sim, a cada hora que passa vai ficando pior, porque mais uma noite eu vou voltar para casa, se ninguém me der nenhuma notícia, sem elas, de novo. Ontem, quando é que chegou para você a informação de que o pessoal teria ouvido um barulho aqui nessa região? Foi o meu irmão, né, que estava aqui sentado às margens da estrada aqui, e aí a minha cunhada, juntamente com a minha tia e uma prima, sentaram aqui na beira da estrada e ouviram, ajuda, ajuda, aí eles saíram correndo e gritando e entraram para dentro do mato para procurar. Elas moram lá em Anápolis, e aí em Goianápolis, elas nem parente têm, mas a sua mãe, de uma outra vez que ela saiu, sem rumo também, ela foi encontrada justamente aqui nessa região dessa estrada, né? Isso, ela foi encontrada aqui, na beira da estrada ali de um córrego que tem ali para baixo, ela veio, caminhou, ficou ali dentro da mata e o dia que ela resolveu aparecer, ela sentou nas margens da estrada e uma mulher passou e a viu. O dia que ela resolveu aparecer, você estava me dizendo ali antes da gente começar a fazer aqui ao vivo, porque justamente parece que seu irmão procurando aqui, ela falou que viu ele passando na época. Isso, ela ouviu pessoas passando, ouviu procurando ela e ela se escondeu dentro do mato. E aí quando ela quis voltar para casa, ela sentou nas margens da BR para pedir ajuda para alguém para voltar. Essa rodovia vicinal aqui. Isso, essa mesma via aqui que nós estamos. E aí, o que intriga é porque elas não têm parentes aqui nessa região, né? Os parentes que vocês têm fora de Anápolis, aqui mais próximo, é ali em Senador Canedo, né? Que você estava me falando. Isso, é minha tia, né? Que mora aqui, mora em Senador Canedo. E sempre que a gente vai para a casa dela, que é com muita frequência, a gente vai muito na casa dela, a gente passa aqui por dentro de Goianápolis e vai para o Senador Canedo. E agora, o que vocês têm de informação, além desse barulho aqui ontem, do dia de hoje, dessa procura? Alguma coisa nova surgiu ou nada? Não, nós recebemos um áudio, que eu não sei se ele é verdadeiro ou não, de que um motorista de ônibus viu elas em Senador Canedo. Mas como ele estava numa via contrária, ele não parou e quando ele voltou, ele já não viu mais. Mas a gente não sabe dizer se isso é verdade ou não. Então, a busca está acontecendo aqui, mas para quem nos assiste, a audiência do Cidade Alerta no estado inteiro, para quem nos assiste, elas têm parentes lá em Senador Canedo, naquela região ali, né? Isso ali perto da UPA de Senador Canedo, é onde a nossa tia mora, que é o único endereço do qual ela conhece. Se fosse para ela sair, para ela ir, é o único. A gente tem mais pessoas que moram lá, mas elas não sabem chegar até essas casas, porque, sim, na verdade, nem eu, que sou sempre a que está dirigindo, não sei chegar lá. A gente sempre vai acompanhado por alguém. Silvia? Branquinha, eu queria entender o seguinte, a gente noticiou, e agora que a gente tem a presença da mãe, foi-se dito de que essas meninas eram criadas e moravam com a avó. Eu quero saber qual que é a real situação com quem essas meninas moravam, porque se é uma pessoa tão debilitada psicologicamente, como é que podia deixar essas crianças na mão dessa senhora? Essas meninas, suas filhas, o pessoal fala que elas moravam com a avó, mas não, né? Vocês moram perto ali e sempre elas ficavam ali com a avó. Isso, elas sempre ficaram sobre os cuidados da minha mãe. A minha mais velha, que é a Isabela, teve um período que a Isabela morou com a minha mãe. Eu estava passando por algumas dificuldades, eu morava em uma casa muito pequena, e ela morava lá com a minha mãe. Agora, depois que eu melhorei a situação, que eu tive a Júlia, elas nunca mais moraram com a minha mãe, mas desde o nascimento, sempre foi minha mãe que cuidou. Sempre estão ali na casa dela, mas não moram. Isso, sempre estão com a minha mãe, o tempo todo. Ela cuida para mim trabalhar, ela sai para o parque, ela leva a tomar sorvete, ela leva a passear, ela viaja com as meninas. Mas mesmo a sua mãe, como você estava me dizendo, tem um quadro de depressão e tudo, mesmo assim nunca deu indício de que poderia fazer algo que prejudicasse as meninas? Ou não? Ou já deu algum tipo de indício? Não, ela nunca deu nenhum indício. Mesmo ela não estando saudável fisicamente, ela mesmo assim, tudo que as meninas queriam, ela fazia. Ela se empenhava para fazer o possível, às vezes ela estava cansada, querendo ficar sozinha, mas mesmo assim ela se dispunha a cuidar, a me acompanhar no hospital, a tudo que eu ia fazer com as meninas, ela estava junto. Isso explica o fato, e até nas filmagens que se tem, daquele circuito de segurança aqui, nessa comunidade próxima aqui, de que as meninas estavam muito à vontade, com a avó, estavam como se estivessem no passeio, num passeio ali. E aí, mesmo assim, qual que era o grau de problema que ela apresentava, coisa de depressão, desse tipo? O único problema que ela apresentava era o fato que minha mãe sempre foi muito ativa, minha mãe resolvia tudo, era minha mãe que ajudava a gente, e depois que ela teve a depressão, ela mais queria ficar em casa, ficar lá deitada vendo TV, não tinha mais a preocupação de cuidar da casa, de cuidar de si. Mas fora isso, ela não apresentava nenhum outro problema. Continuou carinhosa do mesmo jeito, cuidadosa. As meninas chegavam lá, tinham acabado de comer lá em casa, e diziam, ai, vovó, quero comer um arrozinho com ovo. Ela ia lá e fazia o arrozinho com ovo com todo o carinho do mundo. É, Silvia, realmente, muito complicado estar aqui, alohane, com a gente. Você tem mais perguntas? Na verdade, é o seguinte, Branquinho, nós mães, a gente costuma dizer que a gente tem um sexto sentido muito aflorado. Até que falam assim, meu filho, não sai não, fica em casa, e às vezes vai acontecer alguma coisa. Parece que mãe, eu até repito, ela te fala, parece que a gente sente. Eu queria perguntar, que você repassasse a pergunta, o que o coração dela, de mãe, fala? Porque isso grita dentro da gente. Oh, Rani, Silvia é mãe, você também é mãe. Mãe tem um sexto sentido bem aflorado, né? Você sentiu alguma coisa naquele dia e hoje? O que o seu coração fala nesse momento? No dia, eu não senti nada. Tanto que, assim, eu fui confiante, arrumei as meninas bem bonitinhas, porque elas iam passear, mas quando elas saíram, eu parece que, assim, eu falei, eu vou procurar, porque elas parecem que vão demorar mais para voltar. E eu fui à procura. Eu marquei um horário de voltar e elas não voltaram, e eu fui atrás, fui procurar onde estão, porque eu queria encontrar elas. E elas foram de manhã justamente porque estudam à tarde, né? Então, à tarde, ia almoçar e ia para a escola, né? Isso. Até a minha mais velha tinha que fazer uma revisão da prova. Ela acordou mais cedo nesse dia para fazer a revisão da prova, para poder dar tempo de ir e voltar para almoçar e ir para a escola. Tanto que o uniforme estava arrumado em cima da cama, só esperando a gente voltar, porque eu sabia que já ia ser corrido. Chegar, comer rapidinho, arrumar e sair. O que o seu coração diz hoje? Eu sei que a esperança, ela é viva, né? Meu coração só fala que a gente vai encontrar, porque tem um Deus maravilhoso que está olhando por nós e Ele vai mostrar onde está. Se não for a gente, alguém vai vê-las por aí e vai nos avisar. Queria que você fizesse um pedido para quem possivelmente viu elas ou para elas mesmas, se conseguirem, se estiverem vendo, que você está preocupada e a gente torce para que elas apareçam. Sim, eu queria pedir para quem as viu, quem vê elas passando por qualquer lugar que seja, não passe direto, gente. Pare elas, chame para tomar um sorvete, para conversar, ligue imediatamente para a polícia. Não passe direto assim como se não fosse ninguém, está muito espalhado, todo mundo está sabendo do caso. Elas não estão por aí passeando, elas estão sumidas. Então, quem as virem, por favor, para elas, chama imediatamente o 190 ou o Corpo de Bombeiros, o 193. Para que a gente possa encontrar elas o mais rápido possível e trazê-las de volta para casa. E a gente também vai continuar acompanhando, assim como o pessoal do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, as pessoas aqui da região. É bom a gente destacar isso também. Muita gente aqui está empenhada para tentar achar essa avó, a dona Tasmânia e também as duas meninas. E a gente segue a qualquer informação, eu te chamo. Silvier. Branquinho, abraço forte essa mãe por mim, em nome de toda a equipe do Cidade Alerta Goiás. Muito obrigada pela sua participação, pela entrevista.